Respeita nóis, nóis é o CV, na R.A. é nóis que manda Todo dia no plantão, vem te dar minha Glock explana As peranha quer fuder, depois que eu como, faz mó drama Não pode me ver na rua, que a safada chama Não pode me ver na rua, que a safada chama Arnaldo, te taca pica e troca, tiro com os cana Nada certo, te taca pica e troca, tiro com os cana Atingi, te taca pica e troca, tiro com os cana Ou essa é a tropa da R.A. fazendo o dote Da nova, te taca pica e troca, tiro com os cana Ate joga, te taca pica e troca, tiro com os cana Ou essa é a tropa da R.A. fazendo o dote Ou essa é a tropa da R.A. fazendo o dote O gama O pé aqui é a bala todo, nós é o meu, nós não vai correr E se tentar invadir, não adianta, a bala vai clube 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 Respeita nós, nós é o CV Na R.A. é nós que manda Todo dia no plantão Tente da minha glória A veranha quer fuder, depois eu como, faz mó trama Pode me ver na rua, hein, as afadas Arnaldo, te taca pica e troca, tiro com os cana Da fé, te taca pica e troca, tiro com os cana Ou essa é a tropa da R.A. fazendo o dote O pé aqui é a bala todo, nós é o meu, nós não vai correr E se tentar invadir, não adianta, a bala vai clube A de lanta a bala vai clube A de lanta a bala vai clube A de lanta a bala vai clube Tchau, tchau.